Quem professa as religiões de matrizes africanas não esconde o medo da intolerância religiosa que vem crescendo a cada dia. Pai Rudinelli de Oxum expõe dados alarmantes deste tipo de violência. O estado do Piauí hoje é o quarto estado que mais violenta as comunidades tradicionais de matrizes africanas. Só no Piauí, nós temos de 2009 até agora, até 2022, nós temos mais de 25 casos de pessoas, de sacerdotes, pessoas ligadas à religião de matrizes africanas que foram assassinadas. E nós temos mais de 70 casos ligados à intolerância religiosa, terreiros que foram depredados, queimados. Há um ano nós tivemos um terreiro, por exemplo, em Boqueirão do Piauí, que foi queimado totalmente, eles perderam tudo. E até hoje a gente não teve uma resposta da ligação desse episódio. E a gente foi cobrar agora da Delegacia Geral e do Secretário de Segurança Pública, exatamente como era que andava esses inquéritos, como era que estava lidando essa situação desses casos de intolerância religiosa no estado do Piauí. Então, muitos desses casos ainda nem sequer tem inquérito aberto, mas muitos dos inquéritos ligados aos assassinatos já foram resolvidos. No dia 21 de janeiro é celebrado o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Os números mostram, no entanto, que há pouco a se comemorar. As denúncias de casos da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos pelo Disque 100 aumentaram 41,2% no primeiro semestre de 2020 em relação ao mesmo período de 2019. Esses foram os últimos números divulgados. No Piauí, representantes das religiões estiveram reunidos com a Secretaria de Segurança em busca de soluções para este problema. Nós vamos lançar agora um mapeamento, um aplicativo que vai servir para mapear onde eles estão. O que estão, em que condições estão, essas comunidades são as mais afetadas por uma questão mesmo de preconceito estrutural que nós vivenciamos. Então, o governo do estado do Piauí vai lançar esse aplicativo através da Secretaria de Assistência Social e a Agência de Tecnologia da Informação e nós precisamos exatamente disso, desse mapeamento para implementar as políticas de segurança pública, saber onde estão essas comunidades, como elas vivem, para poder estabelecer, sobretudo, uma política de polícia comunitária. O que nós queremos é que os crimes, as infrações penais não aconteçam no entorno ou nesses locais onde essas comunidades vivem e, por isso, há necessidade desse mapeamento e é o que nós queremos para estabelecer essas ações, essas políticas de segurança pública também. Com o lançamento do aplicativo e outras estratégias, espera-se que o desejo de todos os praticantes de religiões mais querem seja atendido. Ter paz, cada um respeitando a religião do outro, respeitando a fé do outro, da forma que você acredita no seu Deus, ou Oxalá, ou Javé, ou Alá. Então, Deus é um só, cada um professa da forma que acredita. E nós, que somos de religião de matriz africana, só queremos que as pessoas nos respeitem, não que nos tolerem.